Já não me resta nada Apenas promessas por cumprir A porta ficou fechada E o meu coração por abrir Já só me resta mágoa E o porquê de desistir O teu calor na cama Custa mas faz-me sorrir Planos sem futuro são Como entrar no escuro ou não Sei porque ainda espero Algo bom de ti Lembras-te das horas na conversa Que passámos a dois Lembras-te dos versos das promessas Que deixámos para depois Lembras-te das fases complicadas E das nossas confissões Lembra-te que agora só nos restam canções Lembra-te que agora só nos restam canções Vi que mudaste o estado E eu nem da cama sei sair Sei que algo está errado Mas não sei como corrigir O sorriso ficou forçado Quando ouvi dizer que estás feliz Como é que já estás curado Se trago a tua cicatriz Planos sem futuro são Como entrar no escuro ou não Sei porque ainda espero Algo bom de ti Lembras-te das horas na conversa Que passámos a dois Lembras-te dos versos das promessas Que deixámos para depois Lembras-te das fases complicadas E das nossas confissões Lembras-te das fases complicadas Lembras-te das fases 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 Só nos restam canções Lembra-te que agora só nos restam canções